E em Belém, o humor feminino está em destaque com o Festival Internacional de Mulheres Cômicas do Pará. Vamos acompanhar. Organizado pelas preciosas ridículas, o evento reúne artistas do Brasil e do mundo, trazendo espetáculos gratuitos com toque feminino e cômico para os espaços públicos da cidade. A gente sempre tem como objetivo chegar no público das comunidades, proporcionando acesso à cultura, à arte, e sempre dialogando, através do riso, né? Tem muitos lugares por aí que, pelo fato de ele ser uma criança elétrica, não consegue ficar no lugar. Então, assim, hoje é uma experiência que eu consegui deixar ele assistindo, entendeu? Sem estar correndo, ele gostou, eu gostei, e eu espero que tenha muito mais. Bacana, porque eu gosto de palhaço. Aqui na Praça Benedito Monteiro, a arte está sendo vivida de uma forma bem especial. O Vem que a Tua Graça vem não só diverte, mas também provoca reflexões importantes sobre o papel da mulher na comédia. As apresentações têm atraído um público diverso, que se envolve e participa ativamente dessa celebração de humor e respeito. O sentimento que a gente tem quando a gente brinca com esse espetáculo é o sentimento do festejo e da comemoração coletiva na rua, no espaço público. O Vem que a Tua Graça vai ser muito mais animada, a Tua Graça. Oi?